Há mais de uma maneira de descascar uma laranja. Há mais de uma maneira de combater a poluição plástica. E você pode começar evitando os plásticos de uso único. Reutilize suas coisas. Conserte suas coisas. Recicle. Use a sua voz. Envolva as autoridades locais e exija ações corretas. Use as suas escolhas. Compre produtos que não acabem nos nossos oceanos e solos. Há mais de uma maneira de combater a poluição plástica. Veja mais soluções no Guia de Programa da ONU para o Meio Ambiente. Hashtag combata a poluição plástica. Muito Juicy. Tchau. Tchau. Tchau.